A grande maioria dos canadianos, sobretudo os que têm filhos, temem não conseguir alimentar as suas famílias devido à inflação. É o que revela uma nova sondagem da Ipsos realizada no início do mês. 72% das famílias com crianças receiam não conseguir pôr comida na mesa, valor que deixe para os 57% entre as famílias sem filhos. E à medida que o Banco do Canadá avança para aumentar as taxas de juro para conter a inflação, 80% das famílias com filhos temem não conseguir adaptar-se rápido o suficiente para fazer face às despesas. De acordo com a Ipsos, o inquérito também revela uma divisão geracional. Os trabalhadores mais jovens estão cada vez mais aflitos com as suas finanças. Preocupação essa que é mais forte em comparação com os seus pais e avós, que também experienciaram uma crise inflacionária nos anos 80. A pesquisa da Ipsos descobriu ainda que há cada vez mais canadianos à procura de um novo trabalho ou de um aumento salarial para fazerem face à subida de preços. 79% dos canadianos acham possível que os seus salários não acompanhem a inflação. Três em cada dez planeiam mudar de emprego ou de carreira. Há mais mulheres a quererem mudar de trabalho do que homens. Por outro lado, quase metade dos canadianos tenciona pedir um aumento este ano. 39% dizem que esse pedido será mais alto do que o normal.